11 horas 25 minutos um bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui na capital amazonense seja muito bem-vindo a mais uma edição do agora o programa da comunidade alô você que tá ligado com a gente em tefé bom dia tefé canal 28 ao sbt em tefé você que tá em parintins seja muito bem-vindo a participar de mais uma edição do agora o programa da comunidade é claro que eu não vou deixar de chamar você que tá aqui pertinho da gente no careiro da várzea acompanhando agora em todas as comunidades rurais este é o momento em que as tvs estão ligadinhas com a gente e dá pra ouvir até a tv que tá no flutuante ao lado ali na área do curari grande curarizinho comunidade terra nova pessoal todo ligado no programa agora o programa da comunidade alô iranduba um abraço especial pra você que tá na sede do município você que tá aqui no cacau pireira você que tá na zona rural nas comunidades são muitas as comunidades rurais de iranduba que neste momento também sintonizam o sbt canal 10 e estão prontos para receber as informações de mais uma edição do agora o programa da comunidade são 11 horas e 26 minutos os telefones estão na tela o nosso whatsapp também aliás eu quero agradecer muito a você que diariamente interage conosco por meio do nosso whatsapp enviando sua fotografia sua sugestão de reportagem o seu vídeo a gente faz questão sempre de dar uma resposta e exibir aqui no que é possível ser exibido aqui no programa da comunidade continue interagindo com a gente é sempre um prazer ter a sua participação a sua audiência e principalmente a sua confiança são 11 horas e 27 minutos está na hora da gente acompanhar os destaques de hoje do agora impresso o jornal que é tão comunitário quanto agora aqui pela tv mostra que o agora impresso de hoje está cor de rosa em homenagem ao outubro rosa campanha de combate ao câncer não é interessante o agora sempre traz essa versão é desde que foi lançado o jornal sempre comprometido com essas causas e hoje vem todo em cor de rosa na primeira página trazendo as informações da capital do interior do brasil e do mundo você que gosta de acompanhar as informações do esporte encontra elas em detalhes aqui no agora impresso muitas opções e oportunidades de emprego também para você procuram uma ocupação ou agora ainda traz além de tudo isso né traz sempre aquelas páginas especiais com as informações das celebridades das novelas muito bacana agora impresso que claro traz também promoção semanas premiadas ainda dá tempo para você participar a moto ainda não foi presenteada ao leitor mas está pra sair viu e depende muito da sua criatividade é só preencher esse cupom aqui ó mostra aqui pra eles natan mostra o cupom aqui no o cupom natan o cupom natan enquanto natan vai fechando no cupom você acompanha o vt solta aí cristiano começou mais uma grande promoção com o apoio do agora promoção essa que tem dado muito certo e por isso tem nem data para acabar assim é que eu gosto toda sexta-feira mas vamos trazer aqui um ganhador vamos conhecer uma dessas pessoas um desses leitores tão criativos que preenchem com aquela frase muito especial que passa pela avaliação dos nossos consultores e logo depois vem aqui ao vivo receber o prêmio com a gente já passou gente bacana aqui né desde a história do peixeiro a dona de casa pessoal que vem aqui receber o prêmio e que tem no agora impresso a leitura diariamente a maneira que eles encontram de se manter sempre muito bem informado são 11 horas e 30 minutos na capital amazonense quero lembrar você hoje é primeiro de outubro olha setembro já ficou para trás o ano está acabando e tem muito trabalho pela frente seja bem-vindo outubro seja bem-vindo telespectador o agora já começou solta a vinheta cristiano voltamos com o agora estamos esperando a sua ligação liga pra gente faz a sua denúncia faz a sua reclamação que a gente está aqui para fazer o programa junto com você que está aí do outro lado mas agora aquela dica especial para você que assiste o programa da comunidade na semana especial do amazonas da sorte tem um apartamento mais uma lancha mais uma picape estrada cabine dupla só no quarto prêmio confere aí o recado na semana especial um apartamento mais uma lancha aventura mais uma picape estrada cabine dupla só no quarto prêmio de uma só vez você conquista um imóvel próprio ganha uma lancha para passear nos rios do nosso estado e ainda leva uma picape estrada cabine dupla apartamento mais lancha aventura mais picape estrada cabine dupla só no quarto prêmio da semana especial amazonas da sorte e você ainda pode ganhar 16.600 reais do primeiro ao terceiro prêmio atenção é muito importante que ao pegar e selar o seu amazonas da sorte você preencha corretamente cupom do título coloque seu nome completo número de telefone e endereço legíveis se você tiver qualquer dúvida quanto aos nossos sorteios ou quer ser um vendedor do amazonas da sorte fazer parte da nossa família entre em contato com a nossa central de atendimento ligue 4020 3871 pegue e sela o seu amazonas da sorte semana especial sua felicidade é aqui Amaral 11 horas 34 minutos na capital amazonense você de casa fique atento porque está na hora da ronda policial do programa da comunidade nós começamos com um caso de polícia muito intrigante o empresário acabou ferido a tiros dentro de uma boate aqui na zona leste de manau nós vamos acompanhar os detalhes com o repórter jose carlos amorim na tela do agora jose carlos na madrugada de hoje o dono de uma boate aqui da avenida grande circular na zona leste foi baleado segundo testemunhas três bandidos chegaram em um carro e invadiram o local que estava fechado dispararam três tiros contra o proprietário e dois acertaram a vítima um no tórax e outro no pescoço ele foi levado para o pronto-socorro joão lúcio e o estado dele é grave ainda ontem à noite um boato se espalhou de que haveria tido um assalto em um shopping da zona centro sul aqui da cidade de manauço na verdade o assalto aconteceu em frente à parada do shopping e a vítima teve objetos e dinheiro levado mas até agora não foi prestado boletim de ocorrência em barcelos no início da noite de ontem o delegado rudival magno pereira foi esfaqueado durante uma abordagem ele reagiu e matou o causador da facada ele foi levado para o pronto-socorro de barcelos passou por procedimento cirúrgico mas passa bem jose carlos amorim para o jornal em tempo obrigado jose carlos pelas informações trazendo pra gente um resumo das ocorrências na capital e no interior o empresário ferido na avenida grande circular o caso foi registrado no décimo quarto distrito integrado de polícia precisa de explicações porque que esses homens armados tentaram fica muito claro que os objetivos estavam focados no empresário que a ideia era tentar matá-lo porque não houve não levaram não ao menos não se tem a informação de que eles tenham levado algum tipo de valor da boate então fica muito clara tentativa de execução o empresário está em estado grave está em observação no hospital e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo porque foi atingido com dois disparos dois dos disparos acabaram atingindo ele os bandidos foram embora ainda não se tem a informação se levaram alguma coisa mas homicídios e sequestros já pode começar as investigações porque certamente é gente que conhecia a rotina o local estava a casa noturna estava fechada quando os homens chegaram e era pessoa certamente envolvida com o empresário que conhecia a rotina dele e que tinha algum acerto de contas a fazer fato é que o fizeram outro caso que me chamou a atenção me dá imagens do delegado lá de barcelos 75º distrito interativo de polícia cristiano loureiro coloca aqui na tela tem a foto dele sim tem a foto dele que eu acabei de ver aqui olha o caso desse delegado é intrigante também porque havia lá em barcelos um homem armado com uma faca ameaçando todo mundo queria esfaquear todo mundo o delegado interveio no caso e acabou sendo esfaqueado levou pelo menos três facadas imagina a situação o delegado mesmo no chão ainda conseguiu sacar a arma e disparou contra o maluco da faca que morreu no local o delegado passou por cirurgia e o estado de saúde dele é considerado estável e não corre o risco de morrer são 11 horas 38 minutos onde essa manifestação diretor muito bem nós vamos trazer informações sobre funcionários de uma construtora aqui da capital que se manifestaram hoje pela manhã é isso né diretor são 11 horas e 38 minutos proprietários olha olha bem o atraso na entrega de imóveis começou a perturbar muita gente aqui na capital e aí pessoas que compraram apartamentos de uma dessas construtoras estão reclamando do enorme atraso e hoje fizeram uma manifestação que vai trazer pra gente as informações na tela do programa da comunidade com todos os detalhes é o repórter Luciano Martins solta aí é isso mesmo Amaral nós estamos aqui no fórum Enoque Reis no bairro Aleixo porque essas pessoas que estão aqui ó há três anos estão esperando pelo empreendimento um sonho aí que foi praticamente interrompido por uma construtora aqui em Manaus a gente conversa agora com a Lichelle ela é advogada Lichelle situação bem complicada dessas pessoas que estão esperando aí pelo sonho né isso a construtora PDG infelizmente apesar de todas as tentativas amigáveis que nós fizemos não conseguiu não logrou êxito no quesito entrega no quesito qualidade e infelizmente esses consumidores tem que vir mostrar o rosto como fizeram em frente ao estande de vendas deles há três semanas e atualmente aqui no tribunal de justiça no fórum Enoque Reis para mostrar para a população e também para os juízes e desembargadores o desrespeito total pelo qual eles estão passando durante esses 38 meses de atraso no caso do Viu e por toda a insatisfação do empreendimento no caso do empreendimento Vista do Sol as pessoas aqui a maioria delas pagam aluguéis né essa empresa ela vai ter que devolver esse valor? Quem comprou o imóvel para residir e portanto paga aluguéis em virtude disso vai ter esse dinheiro recebido vai ter esse dinheiro devolvido por parte da construtora caso pleiteie a ação é importante ressaltar que você precisa ingressar na justiça para pleitear isso porque são situações que não estão previstas em contrato e portanto precisam de uma manifestação do judiciário para serem concedidas Alguns empreendimentos foram até entregues com avarias né e também teve um laudo do corpo de bombeiros informando que aquele apartamento não poderia ser usado Isso, apesar do Vista do Sol, do empreendimento Vista do Sol possuir a BITSE que é justamente uma licença para a utilização já apresenta diversas avarias com menos de um ano após a sua entrega e aí em virtude disso o condomínio do Vista do Sol fez alguns laudos e no laudo foi constatado que algumas partes não estão aptas a serem utilizadas nesse empreendimento Existem atualmente cinco ações civis públicas a nível de Brasil então não é uma construtora pequena, não é uma construtora que tenha atuado aí de forma lídima perante o consumidor e é por isso que eu acho que as autoridades têm que ser chamadas a atenção o Ministério Público tem que intervir sim, porque não foi apenas um empreendimento há outros empreendimentos no Brasil e aí, como é que vai ficar a situação desse consumidor? Obrigado Alixely pelas informações Amaral, só para você ter uma ideia, só no estado de São Paulo são mais de mil processos contra essa empresa aqui no estado do Amazonas, mais de 200 Amaral, eu volto com você Obrigado Luciano Martins pelas informações Olha, vamos entender bem essa situação Nós entramos em contato com a PDG, a construtora responsável por esses empreendimentos atrasados e que fazem esse cidadão se expor a essa maneira cidadão trabalhador que gera, muitas vezes cria uma expectativa junta as suas economias para tentar ali conquistar um bem próprio uma moradia própria, uma casa própria e se ver em uma situação como essa Nós entramos em contato com a PDG, conseguimos falar com a construtora Estamos aguardando uma justificativa Aliás, não tem, o fato é esse Que justificativa vai dar a construtora para todos esses infelizes a verdade é essa infelizes proprietários de um empreendimento que não corresponde às expectativas São mais de 3 anos de atraso Os que foram entregues não correspondem àquilo que se tinha de expectativa mesmo porque são apartamentos problemáticos com falhas na infraestrutura com falhas no sistema de encanação com uma série de problemas generalizados que fazem essas pessoas se expor a essa situação de ter que chamar a atenção do Ministério Público para uma prática que não acontece só no estado do Amazonas mas que aqui, por conta do crescimento imobiliário, acaba também tendo uma grande repercussão Imagine, você acaba ali tendo as suas economias, a sua expectativa de ter uma casa indo por água abaixo porque todo o seu sonho, diante daquilo que foi entregue, desaba Desaba, mas desaba mesmo porque você imagina que vai comprar uma coisa e recebe outra isso fere os direitos do consumidor e eu fico me perguntando onde estão as comissões que cuidam dos direitos do consumidor tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara de Manaus não tem não tem uma comissão que cuide disso aqui o pessoal só faz alvoroço, só faz barulho quando interessa e quando dá voto esse caso aqui não dá envolve empresários que financiam campanhas e aí, meu amigo ninguém quer se mostrar ninguém quer ir e recorrer aquilo que é necessário para o bem-estar dessa parcela da população que se sente lesada que se sente enganada aí o jeito é recorrer ao Ministério Público que precisa ser mais rápido que precisa ser mais incisivo e resolver isso rapidamente estamos aguardando aqui a justificativa da empresa PDG são 11 horas e 44 minutos vamos mudar um pouquinho de assunto 11h44 vem aí minha amiga Márcia Lasmar trazendo uma dica especial aquele recado que só a Márcia Lasmar sabe dar Marcinha Amaral preste atenção nessa dica que eu tenho para o pessoal aí de casa quer acabar com as celulites em até oito semanas com o Imecapsilute agora é possível Imecapsilute o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite Imecapsilute é diferente ele é o único a unir cápsulas e creme e só o Imecapsilute age de dentro para fora e de fora para dentro Imecapsilute creme age diretamente nas gorduras mais resistentes reduzindo as medidas e a celulite diminuindo o aspecto casta de laranja e as ondulações da pele Imecapsilute cápsula age nas camadas mais profundas da pele onde os cremes não alcançam quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme Imecapsilute atua diretamente na gordura localizada ajudando a reduzir a celulite além de acelerar o metabolismo potencializando a queima de gordura estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilute comprove você também Imecapsilute mais resultados em menos tempo e você encontra Imecapsilute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de drogarias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Imecapsilute tem a garantia de qualidade DIVICOM Pharma volto contigo Amaral Muito bem, obrigado Marcelo Asmar 11 horas 46 minutos o programa de hoje também traz informações sobre uma mobilização e uma programação especial em homenagem ao dia do idoso quem está aqui do outro lado da tela é Tatiana Sobreira com as informações e os detalhes Bom dia Amaral bom dia você telespectador do Agora em homenagem justamente viu Amaral em homenagem ao dia internacional do idoso hoje a equipe do programa Agora está aqui na Delegacia Especializada de Crime contra o Idoso ó, mas só um dado viu um dado segundo a Secretaria de Segurança do Governo Federal somente em 2013 o número de denúncias contra o idoso de violência contra o idoso aumentou para 495% aqui dentro a gente vai ver o que a Delegacia Especializada em Crime contra o Idoso está preparando em homenagem a esse dia tão especial para mim para você que é o futuro do nosso futuro e também para o idoso que é atendido aqui no local não saia daí daqui a pouquinho a gente retorna Amaral volto contigo nos estúdios Obrigado Tatiana Sobreira daqui a pouco mais informações são 11 horas e 47 minutos ainda nesta edição do Agora vamos acompanhar mais Destaque de Polícia vem comigo aqui Natan na tela do Agora daqui a pouquinho você vai ter informações sobre a prisão deste homem ele é acusado de fazer assaltos nas saídas de banco e foi pego em flagrante pela polícia já já depois do intervalo esses e outros destaques no Agora o programa da comunidade até já Música 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 Legenda Adriana Zanotto